E a gravidez na adolescência tem apresentado queda em todo o país. E na região de Rio Preto, ela se destaca, nessa queda se destaca com um dos menores índices do Estado. E uma das explicações é o acesso a informações que essas jovens têm hoje. Carol tem hoje 38 anos, mas aos 16 engravidou do primeiro filho. Ela conta que na época nunca teve uma conversa aberta com a mãe e confessa que não conhecia direito métodos contraceptivos. Eu não tinha muita informação, claro, eu sabia que minha mãe tinha engravidado muito cedo também. Não tanto quanto eu, mas um pouco cedo. E só. Então, a gente tinha as dúvidas, sabia, mas sempre ficam as dúvidas assim. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A mãe dela também engravidou muito cedo, aos 18 anos. Por isso, hoje, ela decidiu fazer diferente com a filha. Tudo aquilo que eu queria que minha mãe tivesse conversado, mas por conta da época, para minha mãe era muito difícil estar falando sobre também. Então, eu consegui mais fácil do que eu imaginava, porque a gente tem uma diferença de idade, né? 17 anos. Então, além de mãe e filha, nós somos muito amigas. Então, isso facilita bastante. Ela sempre foi muito aberta, ela sempre conversou sobre tudo. Então, acho que isso contribuiu para que eu crescesse entendendo o que era certo e o que não era. A atitude que está mudando uma realidade no país. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em 1998, eram pouco mais de 148 mil menores grávidas. Já em 2017, esse número caiu 50%, quase 74 mil casos no estado de São Paulo. Rio Preto também segue essa estatística. No ano passado, o número de adolescentes grávidas com menos de 20 anos foi um dos menores no estado, 8,94%. Em 2015, foram 823 casos de adolescentes grávidas entre 15 e 20 anos em Rio Preto. Já no ano passado, esse número caiu para 681. A facilidade do acesso a essas adolescentes a um planejamento familiar, a um método anticoncepcional efetivo e de fácil utilização, facilitou muito a gente atingir esse indicador. Informação que as próprias adolescentes acreditam ser fundamental, principalmente vindo dos pais. Agora os pais conversam mais, tem mais acesso na escola. Eu acho que mudou sim. Realmente por descurdo, porque tem muita informação, camisinha, anticoncepcional, injeção, todo tipo de prevenção contra a doença e contra a gravidez. Eu acho que tem bastante informação. A pessoa que engravida mesmo é aquela que não quer seguir o que tem que ser seguido, né?